Era uma vez, vejam vocês, um passarinho feio Que não sabia o que era, nem de onde veio Então vivia, vivia sonhar em ser o que não era Voando, voando com as asas, asas da quimera Sonhava ser uma gaivota porque ela é linda E todo mundo nota que naquela de pretensão Queria ser um gavião E quando estava feliz, feliz, ser a misteriosa perdiz E vejam então que vergonha quando quis ser A sagrada cegonha Era uma vez, vejam vocês, um passarinho feio Que não sabia o que era, nem de onde veio Então vivia, vivia sonhar em ser o que não era Voando, voando com as asas, asas da quimera E com a vontade esparsa sonhava ser uma linda garça E num instante de desengano queria apenas ser um tucano E foi aquele, aquele tititi, quando quis ser um colibri Por isso lhe pisaram calo, aí então Cantou de galo Era uma vez, vejam vocês, um passarinho feio Que não sabia o que era, nem de onde veio Então vivia, vivia sonhar em ser o que não era Voando, voando com as asas, asas da quimera Sonhava com a casa de barro, a do João de Barro E ficava triste, tão triste assim como tu Querendo ser o sinistro do bu E quando queria causar estorfo Então imitava o sombra e o corpo E até hoje ainda se discute se é mesmo verdade Que virou a putre Era uma vez, vejam vocês Um passarinho feio Que não sabia o que era, nem de onde veio Então vivia, vivia sonhar em ser o que não era Voando, voando com as asas, asas da quimera E quando já estava querendo aquela paz Dos sabiás, cansado de viver na sombra Voar, revoar, feito a linda pomba E ao sentir a falta de um grande carinho Então cantava feito um canarinho E assim o passarinho feio Quis ser até pombo correio Aí então Deus chegou E disse pegue as mágoas Pegue as mágoas e a págeas Tenha o orgulho das águias Deus disse ainda é do azul E o passarinho feio Virou um cavalo voador Esse tal de Pegasul Pegasul, 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 Pegasul Pegasul, Pegasul, Pegasul Pego azul Pegasul, Pegasul, Pegasul Pegasul, Pegasul, Pegasul Pego azul Pegasul, Pegasul, Pegasul Pegasul, Pegasul, Pegasul Pegasul, Pegasul, Pegasul Pegasul, Pegasul, Pegasul Pego azul Pegasul, Pegasul, Pegasul 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 Obrigado.